Sinked é um novo lançamento que chegou agora em setembro de 2023, e aqui nós fomos chamados pela Level Infinity pra gente comentar sobre o jogo, tudo sobre o que você precisa saber sobre Sinked pra você poder jogar. Então, vamos falar deste game aqui, antes de a gente começar o vídeo, deixa aquele seu likezão, se inscreve aí no canal e vamos pro vídeo. A história do jogo gira em torno da nanotecnologia, entretanto, essa tecnologia que é denominada de nano, ela acabou saindo do controle e dizimando a civilização, e assim, uma das poucas pessoas que ficaram ainda nesse mundo devastado coletam recursos e são chamados de velocistas, que é o seu personagem, e na verdade é uma gama de personagens que você pode escolher que são chamados velocistas, onde você lutará em combates, se aventurará por diversos modos de jogo que o game oferece pra você. Existem dois modos de jogos ali mais importantes, que é o jogador vs jogador, o famoso PVP, e o jogador vs monstros, o PVE. Começando pelo PVE, aqui você vai poder escolher se você quer jogar solo as missões, ou se você quer jogar com um grupo de pessoas, e aí o jogo vai se cronizar com outras pessoas pra você poder jogar. E as missões vão contando uma história e vão ali mudando, e os objetivos também acabam mudando, onde você encontra até lutas de chefes bem únicas ali, conforme você vai progredindo na missão principal. O objetivo foco das missões é você controlar os surtos que estão acontecendo, e você vai derrotar inimigos ao mesmo tempo que se realizam alguns objetivos no mapa. E durante isso você tem uma progressão, durante aquela partida, onde você vai andando pelo mapa, você vai coletando recursos, e esses recursos são trocados pra você fazer upgrades no seu personagem, escolhendo habilidades, melhorias, como por exemplo, quando você derrotar algum inimigo, ele automaticamente explode ao redor dando dano em vários outros, ou ele solta um poder ali, atingindo vários inimigos de uma vez, né? E como eu falei, a gente tem os velocistas, então a gente pode escolher diversos tipos de velocistas, que vem com kit de habilidade, por exemplo, a gente tem um que é focado em cura, outro ali que, por exemplo, ela joga uma bomba de gás ali, que acerta vários inimigos e vai dando diversos danos por segundo, e isso acaba compondo uma paria ali com você e outros jogadores, pra você tirar melhor proveito das missões, conforme você vai progredindo nelas. Uma novidade do game é que a gente pode sincronizar com alguns inimigos que são esses nanorobôs aí, e daí vem o nome Sinked, né? Basicamente, você derrotando esses inimigos, você vai conseguir sincronizar com eles, e aí você vai ganhar como se fosse um pokémon tunado, pois é, você pode utilizá-los e lançar em batalha que eles vão atacar inimigos, ou eles vão te defender, enfim, existem diversos tipos ali de guardiões, né? Que você pode sincronizar e usar pra defender, alguns mais ofensivos, outros mais à distância, outros mais defensivos, e aí você pode escolher antes da partida qual você quer colocar, e simplesmente ali ele vai te auxiliar no combate também, onde você pode invocar ele, e também, né, assim como você pode melhorar as habilidades do seu personagem, conforme você vai progredindo no mapa, você pode também ali poder melhorar as habilidades do seu nanorobô aí sincronizado, pra poder lutar pra você de forma efetiva. E a gente pode escolher também jogar o modo jogador versus jogador, que foi o modo que eu mais gostei de jogar. Você tem um mapa bem amplo e aberto, onde você vai jogando em equipes ali, também você pode jogar solo, tá? E aí você vai completando diversos objetivos no mapa e ganhando pontuações ali, e são várias equipes ali competindo entre si. Entretanto, né, você tem objetivos em comuns no mapa, como por exemplo, eu tive que proteger uma área ali que eu peguei e dominei, e foi vindo pessoas de outras equipes pra poder pegar, né, e a gente conseguiu descer o sarrafo neles lá, e conseguimos proteger nossa área. Então, tudo que a gente vai fazendo vai compensando a gente com bônus, né, e as equipes vão sendo eliminadas. Você tem chances ali de ressuscitar, mas isso é limitado, e quando acabam essas chances, a sua equipe é simplesmente eliminada da partida, e vai sobrando cada vez menos equipes pra poder finalizar ali, e poder ganhar, consequentemente, a partida. Toda vez que você termina o jogo, né, seja o modo PvP, o modo jogador versus jogador, o modo jogador versus inimigos, por exemplo, a gente é sempre recompensado com diversos tipos de itens, equipamentos, etc, pra gente equipar o nosso personagem, pra começar ali uma nova gameplay, uma nova partida, uma nova missão. Mas isso é o núcleo de Sinked, isso é basicamente tudo que tu precisa saber antes de você jogar esse game, de você se interessar por ele, lembrando que ele é um jogo gratuito, e também uma coisa que chama muita atenção nele, são os gráficos, os gráficos são bem bonitos, também a jogabilidade é bem bacana, a esquiva, o personagem pode se esquivar no meio do combate, você pode se movimentar mais rapidamente, e a movimentação é muito bem feita, a esquiva é muito bem feita, você tem os ataques, por exemplo, mili, que você pode utilizar caso acabe suas munições, e essas movimentações me chamaram muita atenção, achei bem bonitas também. Então isso basicamente aí é o Sinked que vocês precisam saber, eu vou deixar o link na descrição, no comentário fixado, pra vocês conhecerem o jogo, tá? E é isso, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô, até a próxima, e tchau!